A Luzinha no Casino no Pansy A Luzinha no Casino no Pansy Avisa pra geral Isso é o espaço comercial Precisamos de dinheiro pra fazer o show muito mais maneiro E até pra continuar a fazer Vamos chamar novos convidados De fora do condado Comprar passagem Tu sabe como é Anuncia no Casino no Pansy Anuncia no Casino no Pansy Avisa pra geral Isso é o espaço comercial Por obsequio não fique acanhado Avisa geral até seu cunhado Casino Pansy quer ser o seu amigo Rendimento garantido Anuncia no Casino no Pansy 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 Avisa pra geral Avisa pra geral Anuncia no Casino no Casino no Pansy Você vai ganhar Vire membro do Casino no Pansy É muito legal É muito legal Você vai ter conteúdo especial É melhor que o universo em desencanto Você vai ganhar Vire membro do Casino no Pansy Vire membro do Casino no Pansy É muito legal Você vai ter conteúdo especial Seja um mestre do jogo Vire membro do Casino no Pansy Vire membro do Casino no Pansy